Oi gente voltei dessa vez vou fazer batata de um jeito diferente que fica uma delícia eu cortei as batatas assim tá nessa espessura aqui ó tá vendo não fina e também não tão grossa vou colocar aqui nessa panela agora vou colocar aqui um copo de leite coloquei aqui dois copos de leite tá gente agora vou colocar aqui uma pitadinha de sal o sal é a gosto tá vocês coloca a gosto agora vou colocar aqui umas 30 ml de óleo vou colocar orégano e vou levar ao fogo e olha só gente agora eu vou desligar o fogo tem que deixar o fogo bem baixinho tá quando a batata tá assim é o dente tá ó também não coloquei a faquinha ó tá o dente já tá no ponto agora eu vou tirar vou colocar aqui nessa travessa tá fica com bem pouquinho leite não fica muito leite fica assim arruma direitinho aqui tá gente para ficar assim e agora eu vou colocar aqui queijo mussarela ralado por cima tá vou cobrir aqui com queijo mussarela vocês podem usar a quantidade que vocês quiserem tá eu tô usando aqui umas 200 gramas 200 a 250 gramas eu vou levar o forno pré-aquecido a 180 graus até o queijo derreter e gratinar daqui a pouquinho eu volto e olha só gente que delícia já ficou prontinho queijo já ficou bem douradinho vou pegar aqui para vocês verem como fica olha só e que delícia tá aqui no prato fica muito gostosa muito saborosa com arrozinho branco olha só como ela fica ó e olha só que delícia gente fica muito deliciosa bom demais mesmo pode fazer que vocês vão amar fica muito deliciosa se vocês gostaram do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo e aí e aí e aí